Mais de 20 anos após o assassinato, Paula Tomás, assassina de Daniele Pérez, expõe que mataria Daniele por mil vezes. Uma colega perguntou se ela havia arrependido do que havia feito. Ela disse que se pudesse iria ressuscitar Daniele Pérez e mataria ela mais mil vezes. Já a mãe da atriz Daniele, Glória Pérez, grande escritora de grandes novelas da Globo e também produtora, disse Minha filha foi morta por inveja e ganança de dois psicopatas. E vocês acreditam que é a cura para psicopatas? Deixem seu comentário aqui e já nos segue para mais o Foca Tóquer dos Famosos.